Que a paz esteja sobre a sua vida, que hoje venha reinar no seu coração, venha reinar no seu lar, que venha derramar sobre você uma unção do Senhor diferente e que a paz assim venha superabundar o seu lar todinho. Que cada um sinta isso no coração e nós te abençoamos com a benção da paz hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, né? Nós estamos aqui hoje com um tema hoje bem assim forte, né? Que é cuidado com o pecado. Nós temos no texto lá, 2 Samuel 11, de 1 a 5, que fala assim, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado com sua imundice e voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Nós temos aqui uma história muito chocante e de experiências para as pessoas entenderem que o pecado traz consequências. A primeira coisa que Davi fez foi encostar sua espada. Ele encostou a espada. Davi era um guerreiro, ele não era homem de ficar parado em palácio. Ele era um homem para estar na frente de exército, para estar ali direcionando o exército, estar junto com o exército, para que o povo sentisse segurança de ter o rei Davi com eles. E de repente ele está ali passeando tranquilo e de repente os olhos dele começam a enxergar coisas que não deveriam enxergar naquele momento, não é? Que é o pecado. Se ele soubesse o que ia acontecer depois... A consequência daquela decisão dele? Ele não tinha nem mandado o recado para ela. Ele tinha ficado ali só naquela olhada que ele deu e pronto. Passarinha pousou ali, fez ovo, fez ninho, o ovo chocou e aí consequências vieram. Então hoje nós vamos falar sobre isso. O pecado é uma fraude. Promete prazer e paga com desgosto. Faz propaganda de liberdade, mas escraviza. Levanta a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. Tem um aroma sedutor, mas ao fim cheira a enxofre. Enfim, o pecado é o pior do que a própria morte. Esses malhos todos não podem destruir sua alma nem afastar você de Deus. Mas o pecado arruina seu corpo, sua alma e afasta você eternamente de Deus. O rei Davi, mais do que ninguém, sentiu na pele e na alma a tragédia do pecado. Destacaremos três fatos dolorosos acerca do pecado do que aconteceu com a vida. É uma palavra certa, doloroso. O pecado é doloroso. E essa é a questão, né, Guerra, que para todos nós serve isso. Nós pensarmos, né, ou seja, antes de tomar uma decisão, né, como às vezes os jovens dizem, antes de cair para dentro. Sim. Antes de entrar para dentro e consumar aquilo que talvez esteja já, assim, vislumbrando. A gente tem que avaliar as consequências. E a gente está falando aqui para você, mas todos nós estamos sujeitos, não é mesmo? E a gente tem que ser vigilante o tempo todo a respeito disso. Porque o tempo todo esse inimigo, ele sempre está fazendo propostas e apresentando diante de nós as suas bandejas com as migalhas, não é? Exatamente isso que o pastor Guerra falou, ou seja, o pecado promete liberdade, mas na realidade é uma falsa liberdade, né, vai gerar uma escravidão. O salário dele é mortal, é mortal. Então, nós vamos olhar aqui e discorrer tudo o que aconteceu, as consequências e essa porta que abriu no mundo espiritual para a descendência de Davi. E logo vieram mortos, não é? A gente vai ver a questão de Urias, o filho morre, aí entra a situação de Amnon, entra a questão de Tamar, entra a questão de Absalão. Então, eu sei que você conhece a história, você leu, você conhece as escrituras, não é? Mas o quanto que essa questão do pecado hoje, sabe, está sendo assim, bombardeada de uma forma tão forte, no sentido de, aqui, no aspecto do adultério de Davi, né, como que isso trouxe consequências profundas, né, na vida de Davi e os seus descendentes. Talvez hoje você esteja vivendo essa realidade, talvez hoje você esteja convivendo com a culpa, talvez, de uma decisão errada, de você abrir a porta de um pecado para um momento ali, um momento de prazer, um momento de falsa liberdade, não é? Que você teve e hoje você está sofrendo com a consequência. Tem como reparar isso? Tem como resolver? É isso que nós queremos abordar, não é? Mas muito mais do que isso, nós queremos, sabe, trazer um alerta para você. Você, talvez, que está aí na iminência de tomar uma decisão errada, de permitir pecar, para gerar um prazer momentâneo, fútil, não é? Mas você não está conseguindo medir as consequências que isso pode trazer para a sua vida, né? Então é isso que a gente quer abordar nessa manhã. Já nós temos aqui, o pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. Quando o Davi viu o Bate-Seba se banhando e a cobiçou, adulterando com ela em seguida, não podia imaginar o fim daquele túnel. Você não tem imaginação, porque começa igual mel e termina no fel, não é? Então a gente tem que ver assim, isso costuma ser o cara vai cavando e o trem vai só afundando, não é? Então, isso aí não é fácil, porque as consequências vão vir e depois a pessoa vai acordar. Muita gente fala com a gente, se eu pudesse voltar atrás, não é? Se eu pudesse voltar atrás, mas tinha que pensar antes de fazer. Davi, ele não pensou, ele fez. Ele não pensou também nas consequências que viria. E nós vimos aqui que ele não podia imaginar que aquilo seria apenas uma aventura de uma tarde. É, uma coisa passageira. Passageira. Não é? A pessoa pensa assim, ah, é uma aventura só, isso vai ser só aqui e tal. O que aquilo vai repercutir? E outra coisa que a pessoa talvez não está chegando. Davi estava ali tranquilo, mas Deus estava de olho nele. Deus estava de olho em Davi em tudo que ele estava fazendo. Outra coisa, muitas vezes você tem que entender, Davi podia ter a mulher que ele quisesse no reino. Desde que ela fosse solteira, desimpedida, ele como rei, ele poderia ter mais esposas, que ele já tinha mucado lá. Ele já tinha algumas esposas lá. Mas ele podia ter mais se ele quisesse. Ele cobiçou aquilo que não é dele. Aquilo que não pertencia a ele. E aí caminhou com outras coisas. E essa questão de achar que era uma situação passageira, superficial, a decepção para ele foi que, na realidade, isso se tornou algo profundo e duradouro. Durou muito tempo as consequências, a reverberação desse seu pecado abriu essa porta e foi alcançando as outras gerações. E às vezes vem essa mensagem, ah, é uma coisa superficial. As vezes as pessoas falam para a gente assim, ah, mas eu acho que vocês estão jogando pesado demais, trazendo um nível de disciplina. Foi uma coisa tão superficial. Mas essa coisa superficial pode levar a consequência profunda e duradoura. Então, muitas vezes, as pessoas acham que a gente está sendo punitivo, uma atitude punitiva. Mas, na realidade, não é. Muitas vezes é uma atitude preventiva. Não é? Você, sabe, fazer o processo parar na vida de alguém. Não, segura. Vamos encostar o barco aí no cais. Vamos dar uma revisada. Vamos dar uma olhada. Eu acho que do jeito que está indo, pode gerar consequências muito mais danosas. Então, é necessário se fazer isso. Então, puxa vida, eu acho que está pegando pesado demais. Não tem que achar, não. Tem que, sabe, tem que aceitar a situação e experimentar o conserto, não é? O conserto. Preferível agora, nessa circunstância, do que depois chegando só os cacos para ser tratado. E aí, recolocar, remontar os cacos, o processo é muito mais longo e, muitas vezes, doloroso. Então, é necessário isso, não é, Guerra? Então, nós temos aqui alguns tópicos aqui. Davi, além de adulterar com o bate-sebra, deu outros passos rumo ao abismo. Então, vamos lá. Ele mentiu acerca do seu pecado e mandou matar o marido da sua mãe. Quer dizer, quando ele viu que a coisa estava pegando, o que ele fez? Ele armou uma outra situação. Olha como é que um abismo chama o outro. O que ele fez? Ele quis tirar o marido dela de cena. Ele morrendo. Pelo menos, ela está livre e aí fica tranquilo. Tentou trazer ele de volta, não vai dormir com a mulher, ocultar já a gravidez, né? Mas o cara não... O cara honrava tanto o rei que não quis nem ficar com a mulher dele. Então, Davi, as coisas já começaram a dar errado para o lado de Davi. Ele tentou arquitetar e muitas vezes as pessoas tentam arquitetar ou ajeitar o pecado, não é ajeitar. O mundo espiritual não tem jeitinho, o brasileiro está acostumado com jeitinho. Deus não tem isso. Jesus fala assim, sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. E realmente é do maligno. E Davi maquinou lá e falou assim, não, vou dar um jeitinho aqui. Eu chamo o marido dela que ele vai dormir com ela e o filho é dele. Resolviu para ver. Só que o nosso amigo lá não dormiu. O Rias falou, eu não vou dormir. Eu vou honrar o rei aqui porque o pessoal está lá no campo, por que eu vou ficar numa boa aqui? O pessoal está lá na linha de batalha e eu vou deitar com a minha esposa. Dormindo até no chão lá e eu aqui com a minha esposa. Dormindo em tendas, outros no chão. Ele falou, não vou não. E aí Davi tentou outra vez embriagar o rapaz. Falou, se ele estiver bêbado, ele vai. Mas nem bêbado ele foi. Nem os empurrão. Não é nem empurrando ele foi. Então a armação dele não deu certo. O que ele fez? Mandou colocar ele na frente da linha de guerra. E aí ele morreu. Tudo artimanha de Davi para tentar encobertar o pecado dele. Tentar encobrir. Não é? Colocar a coberta em cima. Fala assim, ninguém vai ver. Está aí. Está por baixo. Mas ninguém está vendo. Mas Deus, Deus está vendo. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que está acontecendo a cada dia da sua vida. Cada minuto, cada segundo. Deus sabe. Então não adianta esconder que o Senhor sabe. Aparece. Não é? Outra coisa também. Ele mentiu acerca do seu pecado e mandou matar o marido da sua amante. Quer dizer, ele mentiu. Ele perdeu a autoridade espiritual sobre a família. Isso aí. Aí acabou. Define mesmo. O cara perde a autoridade espiritual e isso é ruim porque ele perde a moral. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.